Olá, o Estação Cultura está começando nesta sexta-feira, 9 de agosto, dia em que a gente relembra a trajetória de Iberê Camargo. O artista faleceu há exatos 30 anos. É, e a gente preparou uma reportagem especial para marcar a data. E também vamos falar do projeto Sonora Brasil Sesc. E quem veio fazer a música aqui no estúdio é a Débora Finocchiaro, a Ré Adegas, o Pablo Trindade, que estão apresentando o show Benção Poetinha, inspirado em Vinícius de Moraes. E iniciamos a estação desta sexta-feira falando sobre um projeto que tem o objetivo de difundir o trabalho de artistas que se dedicam à construção de uma obra não comercial. Nós estamos falando do Sonora Brasil Sesc, que inicia seu circuito de apresentações no Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, na próxima quarta-feira. Quem está aqui para falar com a gente sobre isso é o diretor do Sesc, Alberto Bins, Marcelo Toffo. Marcelo, seja muito bem-vindo, prazer te receber aqui na estação. Obrigado, prazer, Paula, Lívia, obrigado pelo convite. Bem-vindo. Que bacana, hein? A partir da próxima quarta-feira, aqui já em Porto Alegre, até o dia 18, com grupos que a gente vai, muitas vezes, ter o contato pela primeira vez aqui. Essa é a grande oportunidade que o Sesc está nos trazendo, de várias regiões do país. Exatamente. Então, o Projeto Sonora Brasil, ele é um projeto de formação de ouvintes musicais, que tem como no cerne do projeto a valorização da história da música no Brasil. E, nesse ano, a temática é encontros, tempos e territórios, onde artistas locais de cinco territórios do Brasil se juntaram, artistas mais antigos se juntaram aos artistas contemporâneos, em criações inéditas para o projeto, inclusive para o Projeto Sonora Brasil, considerando toda a musicalidade individual de cada região, a característica da população, a cultura, a história da música na região, e fizeram criações inéditas e vão estar apresentando no Sesc de 14 a 18 de agosto. E um dos critérios de seleção desses artistas é justamente priorizar aqueles que não têm uma obra comercial. É isso? Explica para a gente. Exatamente. É uma cultura bem raiz da região. São artistas que desenvolvem o seu trabalho de forma local, mas que o Sesc, através da nossa atitude de promoção das manifestações artísticas e culturais, dá luz a esse artista, coloca ele em primeiro plano e consegue trazer toda essa coisa da geração, de misturar as gerações e as musicalidades ao mesmo tempo. Bom, e além de Porto Alegre, que recebe agora de 14 a 18 essas atrações de agosto, tem também um circuito pelo interior do estado, contemplando 13 cidades, o que acontece também nas outras regiões também, circula por outros municípios, não só pela capital. Exatamente. Ele é um projeto nacional do Sesc, né? E aqui no Rio Grande do Sul, a gente vai estar levando alguns grupos dessa amostra para 13 cidades no Rio Grande do Sul até o final do ano. Então, além de Porto Alegre, fica o convite também para as cidades do interior olhar no nosso site lá e ver as agendas dos grupos que vão circular pelo interior. E que importante essa descentralização também, não é? Dar oportunidade dessas outras cidades receberem esse projeto tão bacana. A gente sabe que Porto Alegre oferece muito mais opções aí de cultura. Exatamente. Até porque outras cidades do interior não têm, às vezes, acesso, como a gente tem na programação, que está trazendo o Choro, está trazendo a tradicional banda de pífano, o samba de raiz do Rio de Janeiro. Então, é uma baita oportunidade para as pessoas poderem assistir e se familiarizar com a musicalidade regional do Brasil. E o que você já pode destacar aí desses dias de 14 a 18 aqui em Porto Alegre para dar uma ideia da pluralidade desses artistas? Então, eu vou passar um pouquinho da agenda aqui para o pessoal. Começa, então, dia 14, na quarta-feira. De quarta à sexta-feira, sempre às 19h, no Teatro do Sesc. Começa com Chau de Pife e Andréa Laís, é uma banda de Alagoas. Na quinta-feira tem Fernando César e Tiago Nunes, do Distrito Federal. Na sexta-feira, Bado e Quilombocada, de Rondônia. No sábado, às 17h, Zeca de Rabeca e Melina Mulasani, do Paraná. E no domingo, então, fecha com um grupo do Rio de Janeiro, Charles André e Luciana Dom. E são diferentes gêneros aí representados também. Diferentes gêneros musicais, bem diversos, para todo mundo poder aproveitar. E tem a circulação nacional, ela acontece por regiões, né? A gente tem as duplas, são dez duplas, né? Cinco e cinco, né? E aí circula Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Norte e Nordeste. Exatamente. Nesse, em 2024, a gente recebe cinco duplas. Em 2025, outras cinco duplas com outros gêneros musicais. Que bacana. Marcelo Toffo, muito obrigada pela presença aqui na Estação Cultura. A gente vai reforçar, então, o serviço já estava ali na tela, de 14 a 18 de agosto, às 19 horas, no Teatro do Sesc Alberto Bins, 6h65. Mais informações para confirmar o horário e as próximas agendas pelo interior do Estado também. Ingressos ali no site mesmo. A entrada é franca, né? É importante a gente destacar. Mas é preciso fazer a reserva do ingresso pelo site, né? Quem quiser pode se dirigir direto no Sesc da Alberto Bins, né? No SAC, retirar o seu ingresso. Ou no site www.sesc.ivrs.com.br Marcelo Toffo, muito obrigada pela presença hoje na Estação Cultura. Agradeço o convite. Obrigada, parabéns pela iniciativa. E hoje a nossa atração musical é com a Débora Finofiaro, a Rê Adegas e o Pablo Trindade. Eles apresentam hoje no Espaço 373 o show Benção Poetinha. Uma exaltação à vida e à obra de Vinícius de Moraes. Vamos lá. Para isso fomos feitos. Para lembrar e ser lembrados. Uma tarde sempre a esquecer. Uma estrela se apagar na treva. Assim será a nossa vida. Por isso precisamos velar. Falar baixo. Pisar leve. Ver a noite dormir em silêncio. Não há muito o que dizer. Uma canção sobre um berço. Um verso, talvez, de amor. Uma prece por quem se vai. Mas que essa hora não esqueça. E por ela os nossos corações se deixem graves e simples. Pois para isso fomos feitos. Para a esperança no milagre. Para a participação da poesia. Hoje, a noite é jovem. Nascemos imensamente. Se não tivesse o amor Se não tivesse essa dor E se não tivesse o sofrer E se não tivesse o chorar Melhor era tudo se acabar Melhor era tudo se acabar Eu amei Amei demais O que eu sofri por causa do amor Ninguém sofreu Eu chorei Perdi a paz Mas o que sei é que ninguém Teve mais Mais do que eu Você Que só ganha pra juntar O que é que há, meu amigo? O que é que há? Você vai ver um dia Em que fria Você vai ficar Pois é, amigo O buraco é mais embaixo E você Com todo o seu baú Vai ficar lá Na solidão Pensando a beça Que não levou nada Do que juntou Só o seu terno De cerimônia Que força, meu chapa Ai, que força O homem que diz Dor não dá Por que que ainda mesmo não diz O homem que diz Boa não vai Por que quando foi Já não quis O homem que diz Sou, não é Quem é mesmo Eu não sou Tô Não tá Ninguém está Quando quer Coitado do homem Que cai No canto de um sonho Traidor Coitado do homem Que vai Atrás de mandiga De amor Vai, 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 vai Não vou Vai, 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 vai Não vou Vai, 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 vai Vai, 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 vai Não vou Que eu não sou Ninguém De ir Em conversa De esquecer A tristeza De um amor Que passou Não é o sabor Se for pra ver Uma estrela Aparecer Na manhã De um amor Mandou Me dizer Já me mandou Me dizer Se é canto De um sonho Não vá Se é muito Vai se arrepender Percunte Pro seu orixá Amor Só é bom Se doer Percunte Ao seu orixá Amor Só é bom Se doer Vai, vai, vai Não vou Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Não vou Vai, vai, vai Não vou Que eu não sou Ninguém De ir Em conversa De esquecer A tristeza De um amor Que passou Não é o sabor Se for pra ver Uma estrela Aparecer Na manhã De um amor Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Olha só que bela homenagem a Vinícius de Moraes E por falar em homenagem No dia de hoje A gente relembra um dos grandes artistas brasileiros Iberê Camargo faleceu há três décadas Deixando um vasto acervo entre pinturas, gravuras e desenhos Além de conhecimento e inspiração para esta e as futuras gerações No fundo o homem é um animal que não é aquele gato Não tem diferença É exatamente aquele gato É carne, é sangue, é um bicho Mas tem esse algo mais E esse algo mais exige essa coisa A arte, a música Ele não exige Não me consta que o gato esteja procurando pintura Os outros animais não Então e esse mais Faz 30 anos que ele deu sua última pincelada Os amigos contam que fez arte até o fim Arte que vai ficar para a eternidade Ele deixa uma obra enorme Deixou todo esse legado Enfim, o ateliê de gravura também Que ainda continua utilizando a prensa que era dele A fundação mesmo, criar aquele prédio ali Tudo em função dele Então o Iberê ele continua vivo E o bom da arte é isso Ela fica para sempre Um dos grandes mestres da arte brasileira Iberê Camargo teve uma vida de muita produção Marcada por rigor e sensibilidade Nascido em Restinga Seca Viveu em Porto Alegre Onde conheceu a esposa Maria Graduada em Belas Artes E no Rio de Janeiro E foi em solo carioca Que passou boa parte da vida Buscou aprimoramento na Europa Nos anos 40 E de volta ao Brasil Desenvolveu um dos temas mais recorrentes Na sua pintura Os carretéis Objetos que fizeram parte da sua infância Ao longo dos anos Foram inúmeras exposições e prêmios César Prestes foi marchão e amigo do pintor E conta que ele não gostava de encomendas Mas acabava aceitando Preocupado com o futuro da esposa Quando ele não fosse mais vivo Chegou uma pessoa para encomendar um retrato Uma pintura E disse, eu quero que fique parecida comigo Ele me olhou Fez igual Ao modelo Ai que lindo Agora eu vou fazer um Iberê Camargo Aí ele fez um Iberê Camargo E ficou E também com todos os traços Mas com a força Com aquela pincelada Aquela massa Aquela coisa toda No bairro Nonoai Em Porto Alegre Iberê Camargo viveu os últimos anos da sua vida A casa com ateliê nos fundos Foi uma encomenda dele Ao arquiteto Emil Berede Que considerou o local ideal Para a criação e preservação de obras de arte Hoje ela pertence à fundação E é utilizada para a residência artística Na capital gaúcha O artista contratou Eduardo Resbarte Como seu assistente Ele acabou se tornando um filho Para a Iberê e Maria Eu preparava as matrizes de cobre Deixava sobre a mesa E ele olhando o modelo Desenhava Removendo o verniz Pegava essas matrizes Trazia aqui para baixo O ateliê lá em cima De pintura E eu fazia as gravações Das matrizes Dava o tempo de gravação de astro Tirava as provas As cópias já Daí ele descia Já via isso Então era assim Era uma troca Eu com a parte técnica E ele com a criação Ali no ateliê Nasceram séries importantes Como os ciclistas E as idiotas A série que é onde aparece Esse personagem Que fica sentada Com a imobilidade Idiotia no sentido disso As coisas estavam acontecendo No Brasil Que era a época do plano Collor Então estavam acontecendo Coisas ruins mesmo Para o Brasil O Brasil não estava crescendo Então ele fazia Essa pessoa parada Inerte Sem ação Então era isso Até recortou uma idiota Colou em cima do Brasil Botou minha gente Que era uma expressão Que era do presidente da época E é isso Iberê Ele era um pintor Ele dizia Um pintor de ofícios E político Iberê Era um homem Que sempre lutou Não só por ele Mas lutou por uma classe geral Não só de artista Mas pelo brasileiro mesmo A gente apitava ele de maestro Um maestro da arte brasileira Porque ele era um cara Que se preocupava com o mercado Com os artistas Com o país Ele era um cara Muito atuante Muito forte Politicamente e culturalmente Então assim Ele ajudava muito Jovem artista Os jovens procuravam Ele não tinha Material Ele dava um desenho Para vender E comprar material Para o seu trabalho Seja pintura Gravura Enfim Então era de uma Generalidade fantástica César César teve papel fundamental Na construção do prédio Da Fundação Iberê É lá que fica o ateliê de gravura Hoje coordenado pelo Eduardo Que ainda utiliza a prensa do mestre Também na sede O público pode apreciar As obras do artista Que estão em exposição Até novembro Na mostra Iberê E o Margues Trajetórias e encontros E assim A memória de Iberê É preservada E divulgada É importante o legado Que Iberê nos deixou E agora chegou o momento De conversarmos Com a Débora Finocchiaro A Rê Adegas E o Pablo Trindade Eles apresentam hoje No espaço 373 O show Benção Poetinha Uma exaltação A Vinícius de Moraes Sejam muito bem-vindos Rê, Débora, Pablo Bem-vindo Tudo bem com vocês? A gente já sentiu um gostinho Do que vem pela frente Não é? Música Leitura de textos Declamação de poemas Não é? E não podia ser diferente Afinal, o Vinícius Era esse cara múltiplo Não é? Esse artista De várias facetas Conta um pouquinho pra gente Débora Sobre a sua homenagem Então Esse projeto surgiu Quando eu li Esse livro aqui De Vinícius de Moraes E fiquei muito impressionada Com Com a complexidade Da obra dele Com a vastidão Da obra dele E como Ele conseguia tocar Em questões Tão atuais Tão vivas De maneira que Eu comecei a ler Eu digo Não, a gente precisa fazer Alguma coisa E tinha A gente tem o projeto Saralvoador E aí era um saralvoador Disse, ah, vamos fazer Saralvoador Vinícius de Moraes Porque o saralvoador Para quem não sabe É um projeto que eu faço Em parceria com o Roger Leirina E a intenção é O objetivo é A mistura de artistas De várias linguagens Aí, ah, vamos fazer Um Vinícius de Moraes Benção Poetinha Vamos fazer, vamos fazer Aí quem que eu queria chamar? O maestro Pablo Que é meu parceiro De outras coisas também Enfim Que é um grande artista Que eu admiro muito E a cantora Anade A Ana Lonardi Que já está morando Que foi embora para Paris E o dia que a gente fez Foi no foyer do Teatro São Pedro Na ocasião O Roger não podia ir no dia Então só ficamos nós três E aí desse saralvoador Surgiu esse projeto Aí quando terminou A Ana de Pablo e eu Nos olhamos E dissemos Ah, não A gente vai continuar E aí a gente começou A fazer uma série de apresentações Em diferentes lugares Da cidade E como é um projeto Muito móvel Às vezes o maestro Quando tem piano Ele usa piano Se não ele usa teclado Era a voz A gente não toca Outros instrumentos Só alguns instrumentos De percussão E a gente fez Algumas vezes E sempre foi muito comovente Porque atinge Um público muito vasto E a gente conseguia dizer Através do Vinícius de Moraes Coisas que a gente queria dizer E a Anade foi embora Para Paris E a gente ficou sem ela Ficaram órfãos Ficamos órfãos Daí eu tive a honra De assistir essa mulher Cantando Elis Regina No 373 Esses dias Aí quando terminou Eu disse Ai, como tu canta Que coisa mais linda Obrigada Aí ela disse Oi E tal A gente se deu um oi E eu disse Por acaso tu não gostaria De fazer parte de um projeto Assim E aí ela disse Claro, né Óbvio Ai, pronto Então a gente está estreando hoje Essa nova formação E a amiga da Anade também E a Anade já tinha me falado Porque eu disse Anade Como é que a gente vai fazer Sentir o que a gente fazia Ela já tinha falado da Rê para mim Mas eu não tinha Só que eu estava fora também Mas eu voltei Que delícia, né Voltar para casa já Com esse projeto super bacana Exatamente Eu voltei E já Estava em Portugal E esse é o que eu fiz lá Foi muito legal Aliás, é uma maravilha Para quem ainda não viu Tem que ver Essa mulher é incrível É incrível É óbvio que eu sou fã É Pablo Trindade Conta um pouquinho então Do repertório Como é que a gente vai Poder encontrar esse espetáculo Agora com a estreia Dessa nova formação E quais são as seleções musicais Que vão ajudar a embalar Essa poesia Que é um poeta da música também Então Vinícius é uma fonte enorme De inspiração Grandes músicas a gente deixou de lado Na realidade E a gente sempre está repensando A possibilidade de incluir alguma coisa a mais E o espetáculo vai se projetando Para durar umas sete horas E é maravilhoso Mas aqui temos músicas como Todas as músicas afro Que ele fez com Baden Power Por exemplo Nós estamos fazendo Consolação Canto de Osanha Que são sensacionais No show também tem com Tom Jobim Com Tom Jobim Eu sei que vou te amar Clássicos, por exemplo Como esses O Birimbau mesmo também Do ciclo de Afro-Sambas Que são sensacionais Então As pessoas que vão Principalmente Quem escutou alguma vez Algumas das músicas Se sentem identificadas Então Acho que trascende Uma época E é muito bom E tem também A escolha dos textos Não é, Débora? Como é essa escolha A música conversa Essa ideia de como Amarrar esse roteiro E como o maestro falou Poderia ter sete horas De espetáculo E como enxugar Para que tenha Cinquenta minutos No máximo Uma hora Porque é um tamanho Que a gente acha legal De fazer Então Tem uma outra coisa Que a gente vem desenvolvendo Bastante Que é como também Tirar A letra Da melodia Porque muitas vezes A gente ouve uma música E canta uma música A vida inteira E não se dá conta Do que a gente está cantando Então, por exemplo Quando a gente diz Um dia ele chegou Tão diferente Do seu jeito De sempre chegar Olhou-a De um jeito Muito De como poder Tirar a letra Da melodia E brincar Com essas sonoridades E falando os textos Porque a gente fala Operário em construção Que eu acho Um dos textos Mais incríveis Da poesia brasileira É genial E completamente atual Também A musicalidade Que tem nas palavras dele Nos textos Nas crônicas E esse livro Gente, é um achado Porque cada vez Que eu abro ele Agora, por exemplo A gente colocou O que a Re falou Há pouco Um textinho ali Que era da época dele O Toquinho e Vinícius Não estava nesse roteiro Cada vez que eu começo A abrir de novo Esse livro Eu digo Ai, não Vamos colocar aquilo É uma descoberta Ah, não Vamos tirar aquilo Rosa de Hiroshima É de Vinícius de Moraes Por exemplo Coisa que quase ninguém sabe Aí eu já fico louca Para colocar Mas não cabe Daí eu digo Ah, gente Vai chegar nas sete horas Esse espetáculo Então tem que ficar Selecionando É muita beleza Para conseguir tirar Mas a gente consegue Dar uma ideia Do que é a beleza Da obra Tanto literária Quanto musical Desse poeta Incrível E essa mistura Também, né, Paulinha De uma cantora Ela é mais cantora Mas ela também Ela fala os textos Também É isso que é legal O maestro também Eu não sou músico Mas eu também Me arrisco Nesse lugar E eu acho que isso É muito legal Porque um vai estimulando O outro E isso contamina O espectador também A se expressar E eu acho que a gente Precisa se expressar É uma construção coletiva Legal Débora Finocchiara Rea Degas Márcio Pablo Trindade Muito obrigada Pela presença aqui No Estação Cultura Lembrando então Benção Poetinha Hoje 21 horas Ali no espaço 373 Ingressos Pelo Simpla A gente encerra Por agora O nosso Estação Cultura Desta sexta-feira Lembrando que Começa o Festival de Cinema De Gramado E a TVE Vai estar lá Fazendo a cobertura Deste grande evento É isso aí Hoje à noite O Redação TVE Já traz as informações Deste primeiro dia No sábado Às nove da noite Você acompanha A exibição Da mostra universitária E no domingo Às oito e meia da noite A gente transmite A cerimônia de entrega Do prêmio Assembleia Legislativa De Curtas Gaúchos E semana que vem Tem muito mais Exibição dos Curtas Gaúchos Debates Reportagens Enfim Acompanhe tudinho Aqui na TVE Também nas nossas redes sociais Um ótimo final de semana Mais uma vez A gente encerra aqui Com esse belo espetáculo De Vinícius de Moraes Benção Poetinha Tchau, tchau Ótimo final de semana Creio firmemente Que o confinamento Em si mesmo Imposto a toda uma legião De criaturas Pela guerra É dinamite Se acumulando No subsolo Das almas Para as explosões De paz Não tenho dúvida De que poderosos Artistas Surgirão das ruínas Ainda não reconstruídas Do mundo Para cantar E contar a beleza E reconstruí-lo Livre E o pranto Que chorarem juntos Há de ser água Para lavar dos corações O ódio E das inteligências O mal entendido Porque haverá nos olhos Na boca Nas mãos Nos pés De todos Uma ânsia Tão intensa De repouso E de poesia Que a paixão Os conduzirá Para os mesmos caminhos Os únicos Os únicos que fazem A vida digna Os da ternura E do despojamento Tenho Que só a poesia Pode salvar o mundo De amanhã É melhor ser alegre Que ser triste A alegria é melhor Coisa que existe É assim Como a luz No coração Mas pra fazer O samba Com beleza É preciso Um bocado De tristeza É preciso Um bocado De tristeza Senão Não se faz Um samba Fazer samba Não é contar Piada Quem faz samba Ação Não é de nada Um bom samba É uma forma De oração Porque o samba É a tristeza Que balança E a tristeza Tem sempre Uma esperança Tristezas Tem sempre Uma esperança De um dia Não ser Mais triste Não Põe um pouco De amor Numa cadência Vai ver Que ninguém No mundo Vence A beleza Que tem O samba Não Porque o samba Nasceu Porque o samba